Vou te deixar Por favor não me clora Porque mulher não chora E não dá de perdão E não dá de perdão Não foi o culpado desse amor sem acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no tempo sem saída É só ir embora agora Por favor não me clora Porque mulher não chora Porque mulher não chora Porque mulher não chora Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Não me fez chorar E me deixou no tempo sem saída Por favor não me clora Porque mulher não chora Porque mulher não chora E me deixou no tempo sem saída E me deixou no tempo sem saída Por favor não me clora Porque mulher não chora Porque mulher não chora E não dá de perdão É só ir embora agora Por favor não me clora Porque mulher não chora Porque mulher não chora E não dá de perdão